Pode gravar, André Mendes? Caralho, mas você já apertou aí pra ver se sai o beat? Já? Então tá bom. Pega a fita disso aqui, ó. Pra todas as mulheres que fumam maconha e ficar com vontade de senta na pica O André Mendes vai fumar um beck com essa novinha O André Mendes vai fumar um beck com essa novinha Eu mando descer, ela desce, 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 desce Ela sobe na reboladinha, ela joga fumaça pro alto Ela me obedece na brisa, ela me obedece na brisa Eu adoro fumar um beck com essa novinha Eu mando descer, ela desce, 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 desce Ela sobe na reboladinha, ela joga fumaça pro alto Ame e obedece na brisa Ame e obedece na brisa Pra todas mulheres que fumam maconha Ficar com vontade de senta na pica Pra todas mulheres que fumam maconha Ficar com vontade de senta na pica O André Mendes vai fumar um beck com essa novinha O André Mendes vai fumar um beck com essa novinha Eu mando descer, ela desce, 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 desce Ela sobe na reboladinha Ela joga fumaça pro alto Ela me obedece na brisa Ela me obedece na brisa Eu adoro fumar um beck com essa novinha Eu mando descer, ela desce, 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 desce Ela sobe na reboladinha Ela joga fumaça pro alto Ame e obedece na brisa Ame e obedece na brisa Eu mando descer, ela desce, 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 des Obrigado.